E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Minecraft Vida. Galera, desculpa não ter postado mais vídeos de Minecraft Vida, mas sabe galera, é o seguinte... É que... Bom, eu tava viciada. É, eu vou contar pra vocês. Eu tava viciada em Clash Royale, galera. Brincadeira, é o seguinte... É, deu um tempinho, claro, como sempre, né? Mas é porque eu tô trabalhando pra caramba e tô sem tempo pra gravar e tô fazendo vídeos bem curtos, assim, rápidos pra upar. E vídeos de Minecraft, principalmente aqueles que a gente ensina alguma coisa, demoram bastante, né? Mas eu tô tentando diminuir muito o tempo dos meus vídeos, tá galera? Por quê? Vocês querem vídeos compridos, outros querem vídeos mais curtos. Eu cheguei a certa conclusão de que não adianta fazer vídeo muito comprido, galera. A gente tem que ser mais objetivo e fazer vídeos curtos. Porque vocês não assistem os vídeos até o final. Eu acho que dá pra contar nos dedos aqueles que assistem os meus vídeos até o final, galera. Vocês me desculpem, mas é que eu vejo pelo meu analytics que não está sendo assim. Não adianta vocês falarem, ah, eu assisto, eu assisto. Tudo bem, você pode ser que assista, mas a maioria não assiste. Eles assistem um pouquinho e tal, acho que eu sou tão chata, né? Que aí, pô, desliga e vai fazer outra coisa. Mas então, vamos deixar de conversa fiada. Vamos aqui continuar com a nossa vida. E para nós termos uma vida completa, nós precisamos ter a nossa casa. A nossa casa tem que estar habitável. A nossa casa precisa de coisas. Então, eu preciso fazer a minha cozinha. A parte de baixo aqui, galera, eu já terminei. No vídeo passado, eu mostrei pra vocês aqui. Tava forrando aqui, né? Revestindo todas as paredes. Já fiz tudinho, tudinho, tudinho. Aqui também, ó. Já fiz aqui também, tudinho. Fiz essa iluminação aqui que eu acho muito massa. Tá? Fiz aqui. Aqui em cima também. Vou correndo e mostrar pra vocês que eu quero que o vídeo seja o mais objetivo possível. Arrumei aqui. A nossa cozinha vai ser aqui. E hoje, nesse vídeo, nós vamos fazer as coisas da cozinha, tá, galera? Fiz também aqui, ó. O lugar onde vai ser o banheiro, tá? Então, aqui é a cozinha. Banheiro. E aqui é uma antissalazinha. Vou deixar esses baús aí, talvez. Ou não. Não sei. E aqui é o nosso porão. Onde a gente vai fazer as nossas coisas. Aqui eu não terminei ainda. Porque vai ser a sala das máquinas, tá? Eu não sei se eu vou aumentar ainda esse lugar ou não. Mas deixei assim por fazer. Ainda não sei o que eu vou fazer aqui, tá? Então, bora lá continuar com as nossas coisas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, rapidão. Nós vamos fazer itens do mod Mr. Crayfish's Furniture, tá, galera? Então, o que a gente precisa? Nós vamos começar com essa parte de Kitchen, ó. Tem esse Kitchen Counter aqui. Kitchen Counter Sink. Esse daqui vem com a pia, né? Esse aqui é o balcão. Esse vem com a pia. E tem esse dishwasher também que é legal pra lavar as louças, né? Lava louças. Kitchen Cabinet. Isso aqui é a parte de cima, né? O armáriozinho de cima. Bacana isso aqui também. Isso aqui eu não sei o que é. Não sei, tá? Talvez eu faça, mas eu não sei pra que serve. Aí tem isso aqui. Tem o washing machine, que é a lavadora de roupas também. Bacana. E tem o microwave, que é o micro-ondas. Além disso, nós temos... Cadê você? A geladeira, que é a padrão. E o fogão. Vamos precisar de blocos de ferro. Tá. Eu ganhei um presentaço aqui do meu amigo Jack FBI. Queria deixar um beijo especial pra ele. Ele me deixou esse barrozinho aqui cheio de coisas maravilhosas. Olha só. Tô rica, né? Bom, o legal é que ele deixou aqui 32 blocos de ferro. E esses 32 blocos de ferro eu vou usar agora. Pra gente fazer... É... Esse negócio aí do... Do fogãozinho à geladeira, né? Bom, vamos precisar de fornalha, baú. Eu acho que baú... Eu tenho... Eu tenho baú por aqui. Deixa eu ver... Não. Aqui tem um baú. Certo? Fornalha é fácil. Nós podemos fazer a fornalhinha aqui simples e prático. Certo? Então, temos aqui a geladeira já prontinha. Então, temos uma geladeira. Deixa eu deixar essas coisas aqui. E agora vamos ver o fogão. Cadê você? Ai, meu Deus do céu. Aqui, fogão. Precisa de outra fornalha. Então, bora fazer fornalha. Aqui, mais uma fornalha. Beleza. Então, fogão. Fogão feito. Aí tem esse negócio aqui também que é interessante. Precisa de barra de ferro e um bloco de... É... Pedra luminosa aqui, né? Deixa eu ver aqui. Barra de ferro. São quantas mesmo? Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro. Então, é... Uma, duas, três, quatro. E... Pedra luminosa. Dois... Quatro. Vamos ver aqui. Corre, Drica. Vamos lá. Aqui temos o bloco. Não reparem no barulho, pelo amor de Deus, gente. Mas tá tenso hoje aqui, viu? Essa rua tá muito barulhenta hoje. Ok. Já temos aqui o fogão, a geladeira. Já temos esse treco que é o Exaustor, né? Então... Ah... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixando aqui assim. E agora a gente vai fazer aquelas outras peças lá. Eu espero que eu tenha todos os itens necessários. Precisamos de muito quartzo, galera. Aqui tem coisa lá que precisa de quartzo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho quartzo aqui. Tem. Vamos pegar um pack de quartzo aqui. E já vamos repará-lo aqui pra ver. Vai dar dezesseis. Dezesseis bloquinhos? Não sei se vai dar, né? Vamos ver. Bom, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma pia. Aí precisa de ferro. Botão. 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 Botão tem que ser... É... Ah, tá. Botão tem que ser... Bloco. 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 Aqui. Deixa eu fazer aqui mesmo. Aqui. Dois botões. E... Metal. Deixa eu pegar bastante aqui. E vamos lá. Tem que colocar uma mesa de... De... De craft lá perto, né? Bom, pia. Já temos uma pia. Agora nós precisamos fazer... Esse treco aqui. Aí vai precisar dessa argila tingida de ciano. Poxa vida, galera. Que coisa chata. Vou ter que arrumar argila agora. Bloco de argila. E esse negócio para atingir. Olha, tem a... Tem a argila aqui, né? Vamos ver aqui. Bloco de argila. Nossa, que rua barulhenta essa minha. Meu Deus do céu. Aqui. E aqui. Tá? Enquanto faz aqui. Prepara aqui esse negocinho, galera. Eu vou colocando aqui... O... A geladeira e o fogão. Eu não sei onde eu vou colocar. Deixa eu ver se... A geladeira e o fogão. Eu esqueci. Eu esqueci! Eu esqueci. Onde está vocês? Aqui, fogão. Vamos lá. Eu vou colocar a pia. Acho que eu vou colocar a pia aqui ou aqui. Não. Eu vou colocar a pia aqui. Um gabinete aqui e tal. Fogão eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Não. Eu vou colocar a geladeira aqui. Tá aí. Essa é a geladeira. Por enquanto fica aqui. Se ficar ruim, a gente tira. E o fogão... O fogãozinho... Bonitinho. A gente pode colocar ele aqui do lado mesmo. Por enquanto. Isso aqui fica em cima. Que é o exaustorzinho. Para sair aqui. Ah, que legal isso aqui. Para sair o... A fumaça, né? Que sai aqui do nosso fogo. Isso aqui é muito massa. Porque a gente pode colocar a comida aqui. Não precisa usar carvão. Né? E pode cozinhar vários alimentos ao mesmo tempo. Também, ó. Tem nove slots aqui. É bem interessante isso. Vamos ver lá como é que está o nosso bloco. Só isso? Eu vou dar uma pausa, galera. Volto quando terminar isso aqui. Tá bom? Senão vai ficar muito longo esse vídeo. Voltando aqui, galera. Terminou aqui de fazer os blocos de argila. E aproveitei e já fiz aqui também mais uma pia e a privadinha para colocar no banheiro. Tá? Então, eu já vou colocar aqui já para a gente já adiantar. Sai daí, cachorro. Esses cachorros me amam, cara. Esses me amam, né? Dá licença. Dá licença. Aqui fica a privadinha. E a pia. Bom, aqui eu vou colocar o chuveiro, tá? Esse lugar aqui é o do chuveiro. E a pia eu vou colocar aqui mesmo por enquanto. É, deixa aí. O chuveiro vai ficar ali e depois a gente faz o chuveiro. Que eu vou ver depois. Deixa eu ver como é que é o chuveiro. Se demora muito. É bloco de cortes, adoidado. E vidros. Aff, é muito cortes, cara. Deixa eu ver se eu tenho. Ih, só isso? Caracas, mano. Vai ser tenso. Tenho só 19. São os 19 últimos. Se não der, a gente deixa para o próximo vídeo. Mas vamos voltar aqui no que a gente tinha que fazer. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vou precisar de corante também, né, galera? Aquele corantezinho. Ai, meu santo cristão. Preciso de corante. Corante. Nada de corante. Eita, pegas. Tá feia a coisa, galera. Vou precisar daquele corante azul. Blue die. Ah, caramba. Eu vou ter que pegar na rua depois. É. Vou fazer o que dá para fazer aqui primeiro. E depois a gente vê isso. E... Olha lá. Corante ciano. Caramba, meu. É lápis lazuli. E verde de cactos. Lápis lazuli eu tenho. Aqui. Dá um pex. Um pex. E... Verdinho do cactos ainda. Deixa eu ver aqui. Eu sei que eu tinha cactos. Não sei aonde, cara. Eu tinha. Eu tinha. Eu tenho certeza que eu tinha. Eu não sei aonde eu deixei. Não. Cactus. Cactus. Ai, que tenso, galera. Vou ter que dar um corte de novo e procurar cactos, cara. Eu tinha cactos. Eu tenho certeza que eu tinha cactos, cara. Eu peguei cactos. Será que tá na minha mochila? Pior que não. Ah, que coisa mais tensa. Mas eu volto já. Aguenta aí. Haha. Uma plantação de cactos. E eu vou roubar. E eu vou roubar. Ai, meu Deus. Quanto cactos. Meu Deus. Ai, caraca. Tô me ferrando já aqui. Ai, ai. Ui, ui, ui. Esse negócio... É tenso. O que é essas frutas aqui? São frutas de cacto, é? Flor de cactos. Acho que é comestível, hein? Ah, não, pô. Por que você tá aqui, cara? Eu acho que ele vai morrer. Morreu, a Dixie. Ainda bem que não morre, né, galera. Ele apenas volta pra casinha. Eu vou devolver aqui. Só vou dar uma plantada. Tá? Assim. E vamos voltar... Ai. Vamos voltar pra lá. Prontinho. Trouxe aqui os cactos. E agora estou transformando eles em corante verde. Pra gente misturar aqui com o lápis lazuli. Pra fazer aquela cor que precisa. Aqui é o tal do corante ciano. É isso? Bora lá. Vou precisar de uma dessas aqui. Uma. Uma dessas aqui. Beleza. Tá dando tudo certo por enquanto. Ok. Agora... Aquela parte de cima. Precisa de baú. Fazer uns dois. Desse. Baú. Certo? Baú. Ih, só vai dar pra um. Só deu pra um. Então tá. Mas já deu pra vocês sentirem aí como é que é. Depois eu pego mais coisas e faço. E mostro pra vocês no vídeo que vem. A pia eu vou colocar aqui. Beleza. E... Esse negócio eu vou colocar aqui. Olha que bonito. Eu tenho que fazer mais pra eu colocar aqui nesse canto e ligar com o fogão. Eu acho que eu vou colocar o fogão ali do lado então. Volto aqui o fogão. O fogão fica aqui. Eu precisava de uma outra dessas aqui, cara. Depois eu faço uma outra e vou colocar aqui. Tá? E a geladeira a gente deixa por aqui mesmo por enquanto. Aqui. Beleza. E... Eita, pra que eu joguei? Esse treco vem aqui. E aí eu vou fazer um outro aqui também. Olha, dá pra abrir e colocar coisas lá dentro. Olha que legal. Que massa. Ah, eu quero mais uma daquelas mesas lá, cara. Eu preciso, urgente. Dar aqui mais um pouquinho desse treco. E a gente vai fazer mais. Prontinho, galera. Bora tentar fazer aqui mais. Olha. Deu mais um. Eu vou pegar só mais um. E desse bagulhinho aqui eu preciso de mais um. Então, vamos lá ver agora o que que deu. Aqui. Ó, ficou interessante. Aqui. E eu vou ter que fazer mais um pra colocar aqui. Ai, caceta. Falta quartzo, cara. Faltou quartzo, galera. Não deu. Que pena. Eu vou ter que ir no Nether. E pra eu ir no Nether hoje vai ser meio tenso. Porque... É... Não vai dar, né? Vai ficar um vídeo muito comprido. Mas ficou bem bacana aqui, olha. No próximo vídeo eu mostro pra vocês. Eu vou colocar aqui também tudo. Isso aqui eu vou chegar pra cá. Ops. O BX. Oi, BX. Vou colocar aqui. E no próximo vídeo vocês vão ver como ficou. Vou colocar os armários aqui em cima. Aqui vai ficar bem bacana, olha. Ficou bem interessante aqui. Certo? E é isso, galera. Agora, falta só aqui fazer a parte de... O box, né? Pra gente tomar banho também. Vai faltar quartzo. Eu não tenho quartzo. Deixa eu ver se o BX tem quartzo. BX tem quartzo. É, não dá não, galera. Tenho não, mas posso procurar. Então, nós vamos procurar. Nós vamos até o Nether e vamos procurar quartzo. E no próximo episódio eu mostro pra vocês como ficou. Ok, galera? Então, é isso. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. E... É isso. Até o próximo vídeo. Beijo, BX. Tchau, tchau.